Olá! Que bom estarmos aqui novamente, que a graça do bondoso Deus seja com cada um de nós. E a nossa meditação de hoje está lá em 1ª P do capítulo de número 1, do verso 14 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós somos chamados a ser santo. Santo, separado, mas santo, andar em santificação, tem a ver com andar de acordo com o caráter de Deus. Que ele é simplesmente, ele é santo, santo, santo. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não tem como fazer absolutamente nada que seja pecado. Ele não tem como se inclinar, pecar, porque ele é santo. Não há mal algum nele. Não há somente luz. Nele não há nada de trevas. Meus irmãos, nós somos chamados a andar de acordo com o nosso Deus Todo-Poderoso. A imagem de Jesus Cristo, santo, santo é o nosso Deus e santo devemos andar. Devemos pensar em duas coisas, pelo menos, lembro eu aqui rapidamente. Primeiro a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, meus irmãos. Nós vamos sendo transformados cada dia mais para sermos mais parecidos com o nosso Deus. E também cuidado para não dar desculpa daquele pecado seu na sua vida, como a única possibilidade que eu tinha era de pecar. Saúl, em certo momento, enquanto era rei dos israelitas, foi para a guerra contra os filisteus. E lá ele tinha que aguardar sete dias, o profeta Samuel, para vir ali e oferecer sacrifícios. E Deus tinha dado essa ordem a ele. E chegando o sétimo dia, alguns israelitas indo embora, os filisteus do outro lado se reforçando. E ali Saúl achou que iria perder a guerra, iria perder o reino. E o que ele faz? Oferece sacrifício. Ele peca contra o Senhor. O seu reinado é retirado dele. Meus irmãos, cuidado. Para não achar que você só tem um caminho e assim pecar na sua vida. Nós somos chamados a viver santo, de forma santa. em todo o tempo, em todos os momentos. Que Deus nos abençoe a fazer isso, em todo o tempo, capacitados pela sua palavra, pelo próprio poder, o próprio Deus que vive em nós, o próprio Espírito Santo, a andar como Ele. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.